Agora, o menino não entrou, né? Não. Poxa, o povo do Big Brother fica entrando aqui, mas... Mas ela só deve, ela só deve. É. Que mais? Vai colocar aí na camerazinha que você vê quem tá, eu acho. É, bota na câmera ali. Aqui. Não, aqui são os pedidos de participação. Não, então tem um outro ali que você vê quem tá online, não é? Ah, não sei. A última vez que eu fiz live foi 2020. Aqui, eu acho. Vai, Rafa. E as sugestões aqui devem estar... É, não. Ó, não tem aqui, porque tá online. Mandem perguntas agora, então. Mandem perguntas, então. Ou entrem aí que a gente vai ver. Meu cabelo tá aqui. Nossa, gente, a gente tá... Tem caixinha de pergunta, amiga. O menino do Ratito não entrou. Não, eu tô já bebendo água. 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 Então, tu tá na água aqui. Tô, saúde. Tá, tá, moleque. E o Trisal? É real. Amiga, Gil. O Trisal é real. O Trisal é real. Cadê? Cadê? Ah, vocês não estão perguntando nada. Eu sei que dá mais parado do que eu vou. Tá, eu vou encerrar lá. E vocês estão fracos, viu? Cadê o vinho? A gente só bebeu. E tá segurando a garrafa. Inclusive, o celular tá apoiado e a garrafa vazia. O trio de milhões. Como eu vou ler esse trio? Esse trio, eu, tipo, da minha parte, né? Eu sou amiga de Rafa. E eu já era doida pro Camila e fiquei amiga dela no Réveillon. E eu já era amiga de Rafa antes. E aí pronto, foi assim. Cara, a vida é assim, entendeu? Camila, você está na tendência de 2022. Eu ia cortar a franja e duas da franja. Você não vai cortar mais? Não, vou mais não. Porque dá muito trabalho, você disse. Aí eu disse. Foi. Ela disse, corta e não que dá trabalho. Assuma. É porque você tem que passar ventilador. Ventilador. Tudo bom? Como é que você chama? Como é que você chama? Ventilador? Aham. Não é ventilador, né, Camila? Tem que passar ventilador na franja. Tem que passar o secador na franja, o pau fica baixinho. Meninas, comam. Porque eu tenho muito volume de cabelo, então... É o cabelo da... Graças a Deus. A minha perna não gosta. Que? Mara Maravilha? Tá. Pera aí, mulher. Ou, mulher. Ah, sabe. Mara Maravilha, que é de franjinha também. Mara Maravilha. Mara Maravilha. Referência de franja. E franja. E aí, a minha perna perguntou assim, ó. Como é a nossa... Não, calma. Ela disse que acabou do... Meu Deus, a minha acabou o namoro aqui. Aqui. Meninas, como eu faço pra esquecer um ficante? Fica com o outro. Fala aí, Rafaela. Eu não sei, faz seis anos que eu não... Vai esquecer um ficante. Arrume outro. Que eu vou... Eu só vou falar aí, Rafaela. Não, eu só tô perguntando. Que é eu e você. Eu vou pedir a Camila. Camila não é casada. Por que você não responde hoje? Como esquecer um ficante? É com o outro. Ficando com o outro? Ficando com o outro, eu respondo. A mão de ficar aí. Pra ontem. Era a resposta aí. Eu não sei a resposta. E a próxima? Tá. Eu nunca esqueço. A próxima. O que mais? Contem o mico de cada uma. Ah, gente. Mico de cada uma. Eu já paguei 457 micos aqui hoje. Eu não preciso contar um. Não. Ah, sim. Assim são os stories. Eu tentando dançar um rapido. É o mico. É, vai. Não. Eu aprendo com o lugar que... O mico das duas. A gente foi pra uma festa. Ai, é um mico festa. A gente tomou uma manchuva. A gente não foi. Foi. E a gente tentou ir pra um lugar. Tomou uma manchuva. Ficou toda malhada. E teve que ir embora pra casa. Sem o show. Sem o show. Tomou muita água no corpo. Pronto. Só foi o mico. O mico de Rafaela. Vixe, nem sei. Tanto. Não sei. Fala o mico. Eu nunca lembro quando perguntam isso. Assim, é difícil lembrar o mico, né? Eu pago o mico todos os dias. Todo mundo já sabe meus micos. Ui. Juliette. Peraí. Vamos lá. Sobe. É só subir. Ver se alguém entrou. A gente não enxerga nadinha. Peraí, é pequeno essas letras. Camila tá bêbada. Gente, não. É porque eu sou assim. Ela é assim. Mas vocês não conhecem. Não, ela bebeu é pouco. É que ela é assim mesmo. É só assim mesmo. Contem. Não. Você achou que ela dançou no Rouge aqui agora. Vocês iam ver que quero uma, mas eu sou louco. Eu sou assim. Não, mas é porque eu sou assim. Mas é porque eu não me exponho nesse lugar, né? Na internet eu pareço uma pessoa séria. A gente te expõe pra você. Eu pareço uma pessoa séria. Eu e a Juliette te expõe hoje. Não, é Camila é a mais santa. Eu e Rafaela é a que tem. Tata! Chama ela, chama ela. Bora, bora, bora. O problema do jovem é como é entrar o vivo com Tata. Agora, essa a gente quer ver. Tata, aceita a gente. Tá faltando você. Ela recusou. Recusou. Muito obrigada. A falta de moral. É, Tata. Agora todo mundo tá vendo. Você recusou, sua safada. Chama de novo. Ela vai recusar de novo. Ela é uma safada. Recusou. Ai, Tata. Ô, Tata. Bora, Tata. Ela não quer. Eu já chamei Tata aqui e ela não quer. Essa safada. Faltou a Manu. Faltou. Tata. Safada. O problema do jovem é a droga. Ela tá dizendo que a gente tomou três taças de vinho e Camila. Porque Rafaela não tomou. Ela não bebe. Ela finge. E a gente tá assim porque é felicidade, minha gente. Trabalha o dia todinho, meu Deus. Essas pobres coitadas. Aí, quando vem uma taça de vinho, fica assim, doida. Aperta ali no coisinho. Aonde, mulher? Na solicitação. A Tata falou que tá tomando vento nos peitos. Vento nos peitos? Tá pelada. Tata tá pelada. Tata, mas a gente quer ver. Quer que curta? Tu nem a brabona, Tata? É, fecha aqui, ó. Fecha o close. Fecha o close. Chapa no zoom, dá o close. Vamos lá. Mais perguntas. Galera, tá pior que nós, vocês, velho. Vocês são ruins, hein? Vocês são mais fracos que a gente aqui. Tata não quis entrar, porque ele disse que tá pelada. Tata. É, Tata falou, pô... Vai vestir uma roupa. Que tipo de comida vocês mais vão? Ah, o Álvaro. O Álvaro tá... Vai, peraí. Vai, Alvaro. Ele não tá no Rio. Ele tava aqui ontem. Cadê ele? Hoje, hoje, Maia. Como é que escreve o Instagram dele? Ah, eu falei aqui, ó. Convidar. Ai, gente. Se o Álvaro recusar, a gente tá sem moral realzão. É, mas derrubou, né? Um pedaço de peso. Ju já estava no quinto sono. Eu? Xiii, eu tô pô, né? Meu cabelo tá mais lumbido do que o de Wesley Safadão naquele tempo. Cadê ele? Não aceita? Não aceitou. Não, é... Mas apareceu aí? Ninguém tem coragem. Ninguém tem coragem de vir conversar com a gente. Mas apareceu o que? Não aceitou? Eu não sei. Eu também não sei. Coloca aí de novo. Tentei de novo. Rafa, a Kali, mãe, tá bem gata fazendo a linha jogada. Sim! Enquanto eu e a Juliette fazendo a linha jogada. Enquanto eu e a Juliette fazendo a linha cegas aqui. A gente precisou botar óculos pra ver. Eu não tô enxergando. É, ela tá fazendo a linha gata jogada. Rafa, tá fazendo a linha jogada. Por que uma gata jogada significa? Jogada pra gente aqui, né? Podida de ossos aqui. Eu quero que você... Calma aí, calma aí. Agora eu enxergo. Aqui, amiga. Ele que não quis. Ele não quis a gente. Mais um que não quis a gente. Aqui, ó. Aí, Álvaro. Ele tá com um boy. Fica dizendo isso. Entendeu? A Rafa é gata. Os cabos aqui. A Rafa é gata. É, eu e o Camilo, né? Acabou-se. As duas. É, o Álvaro... Você não quer que a gente. É, eu e a Camila, a gente não é gata não. É só raça, então. Tá bom. Tudo bem. Desculpa. 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 Obrigado.